O chão Obrigado. Ano yung lintik na ripolyo na yan, no? Ano yung Loli? Nabuang na si Jack? Hmm. Ano yung Jack? Oo. Jack. Naka na yung ripolyo na yan. Ano, Grifon? Tulungan mo ng kapatid mo dun, no? Yan na nga yan. Gutay-gutay na to ah. Hmm. Do gun. Hmm. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Por causa da prepolho. Por isso? Por isso? Tchau. O que é isso? Não, Edga, não é isso? Não, Edga, não, Edga, não, Edga, não, Edga, não, Edga.